Feliciano E o safado é um grande vigarista Pede cheque a prazo à vista Visa, dólar, mastercard Feliciano não sai fora E a vontade que eu tenho É de ir embora do país que a malandragem Só piora e onde eu sei que a falsidade É que vigora Feliciano É um poço de mutreta É um grande picareta Disfarçado de pastor E o pilantra ainda por cima É racista, homofóbico e machista E é um péssimo cantor Feliciano Tá na hora O seu filme tá queimado Vai embora sempre que tu abre a boca Só piora É o rei da bandidagem Que vigora Não há, ó gente, ó não Alguém mais falso e charlatão Não há, ó gente, ó não Ninguém mais falso e charlatão Satalás, satalás Tchau, gente Tchau Tchau Amém.